Já é deles. Maltrapilhos, o que vocês estão procurando, hein? Fala, galerinha. Muito boa noite. Aqui quem fala é o Renato Jogando, com mais um vídeo de Deisebono para Play 4. E eu vi uns maltrapilhos aqui mesmo, realmente. Agora eles estavam aqui, agora onde eles estão que eu não sei. Esse é aquele grandão. Ah, eles apareciam ali. Isso é o que eu queria. Isso é isso que eu queria. E ele travou? Sério? Que sorte deles, cara. Sorte deles que travou ele aí. O que ele tinha que ter colocado era o barulho mesmo. É tudo bem. O importante é que eles não aparecessem aqui. Caralho! Recarrega! Recarrega! E aí E aí E aí Eles vão demorar pra caralho... Eles são muito nerds... Eles vão demorar pra caralho... Cara, eles deram muita sorte, eles iriam morrer. O cara tá jogando em mim? É sério, cara! Tome então! Só por causa da graça! Pô, fui ajudando a reclamar! Ok, agora sim! Não tá nada! Pô, amore! Vindo mó boa vontade! Pra ver isso! Pô, esse grandão ia ajudar pra caraca se ele morresse aí! Ih, o molotov tá cheio! Beleza, já tem molotov pra usar aqui mesmo! O que eles estão aqui? Eu fui encontrado! Faça, eu te ajudo a fazer isso! Anda, seus filhos da puta! Podem ver! Querem ser rebaixados, né? Hum! Vocês vão ser rebaixados, pode deixar! Tem um que tava aqui, cara! Eu acho que só tem esses quatro, né? Eu acho que só tem esses quatro, né? Vou botar aqui, eu acerto a cabeça dessa daí! Nossa, não! Usamos droga direto! Essa droga gasosa deles aí! Volta, volta! Volta, volta! Isso! Agora vira de costas, né, filho! Pra fazer a dança da chuva! Vira de costas, vira! Isso! Eu acho que vi alguma coisa! Quem viu? Pô, sério, cara! Ah, tu tá de frente pra cá, filho da mãe! Ah, e tem mais um ali! Tem mais um ali! Ah! Tem mais um ali! De menos! Ah! Ah! O que é isso? Vamos estrear com o maior pobrezinho, vamos? Eu vi alguma coisa! Vou dar uma olhada pra ela! Vamos! Eu vi alguma coisa aqui! Não tem mais um ali! Um láfio! O que é isso? Vamos ter uma olhada pra ela! Do que é isso? Ué! Tem quantos mais para vocês, huh? Ele está livre. Avança, anda! Prendidão! Tem alguém por perto! Os perdidos! Os perdidos estão aqui! Relaxado, seu filho da puta! Perdemos alguém! Está rebaixado o suficiente para você? Eu sei onde você está! Entra! E aí, já acabou? Olha o outro vindo lá! Caraca, tem mais vindo! Caraca! Caraca! Tem um monte! Eu pensei que era só um grupo! Aqui! Rebaixa ele! O que é que você quer? Rebaixa ele! O que é que você quer? Rebaixado? Então, toma! Você está rebaixado o suficiente para você? Mostra-o Liberta ele Vocês estão usando drogas demais Queria umas cicatrizes novas, né? Ah, esse foi o ultimo Quem dera Reapers do caralho Descansem do inferno para todos vocês Foi o ultimo? Hum, caraca, o Hot Wins Ah, tá Bom, é melhor eu voltar então Ok, ok, eu preciso informar isso para o Tucker Tá feito Você pegou todos? Sim, eu peguei todos Não é pra isso que você me paga? Desculpa, é que é a terceira vez que eles aparecem aqui Atacaram nosso acampamento Levaram e mataram aquela menina, Lisa Temos que dar um jeito neles Precisamos Ah, tá E assim o Carlos vai saber Que ele não vai poder vir para o Norte sem luta É o melhor que você faz Desligo Aqui está Aqui está Entendido Compostível Beleza, agora vamos fazer o seguinte O outro que ele quer está aqui, né? Fazer a missão para o Copeland E depois vamos ver se a gente consegue pegar aqueles dois acampamentos da Nero Espera aí, eu conheço ele, abre aí Bom te ver, Dick E aí, Damon Dick Ah Você não vai acreditar Não sei não, Cooper Eu já vi um monte de merda inacreditável nos últimos anos, mas, mano Você lembra dos anarquistas? Passaram por aqui faz um ano, talvez mais Matando todo mundo que encontrava Deixando aquelas pilhas de pedra pelo caminho Anarquistas É, pois é, a gente já se estranhou com eles algumas vezes nos velhos tempos Bom Eles voltaram Duas pessoas do meu grupo deram de cara com o acampamento deles enquanto caçavam Só a Bender escapou Ela disse que eram anarquistas Cada um deles tinha um símbolo pintado na cara Jesus, onde? Onde foi que ela viu o acampamento? Vou marcar no seu mano Ache e mate todos esses putos Já temos loucura demais por aqui lidando com os Reapers Não precisamos de anarquistas na área É só você ter razão Eu vou achar Beleza Opa Tranquilo Eae Jazzy Como é que vai a vida? Mais alguma coisa? Beleza Ah, eu tô sem dinheiro Beleza Até mais, Dick Dick Benny Onde é que estamos de cara? Ah, eles estão aqui né? Beleza Então vamos pra cá Daqui a gente já ganha tempo Tchau 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 33 Encher meu tanque E vamos pegar ele lá E aí Não, 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 não. Por assim A vez em quando dá esse lagzinho É isso aí A vez em quando dá esse lagzinho A vez em quando dá esse lagzinho Ah tá, aqui é a cena da igreja Bem mole Fui na cena da igreja e esqueci de fazer a cena do outro Cadê? O outro ainda tava aqui não né? Não, bem mole Eliminem os maltrapilhos Então é isso mesmo Isso é tudo que vocês têm? Mas que merda Estamos saindo até lá Fui atingido, fui atingido Anda Anda Pai Espada Fogo Fogo Toma! E aí 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 Caraca, nem é possível. Fiquei travado aqui. Deve ser muito ruim isso, né? Perder a pessoa que ama. E você não ter se devido a se morrer ou não. Uma parte diz que sim, outra parte diz que não. E os votos? Bom, tradicionalmente o noivo vai primeiro. Eu vou primeiro. Deacon. Sinto muito por ninguém ter vindo. Acho que conseguimos irritar todo mundo. Dos dois lados. Bom, então nem todo mundo. Mas quero que saiba o quanto é importante pra mim. Eu deixaria tudo de lado por você. Qualquer coisa. Este anel é um símbolo do meu amor. E é precioso. Não tem começo, nem fim. Eu te amo. Caralho. Mais deles. Mais deles. Merda de fumaça. Tem gente de vindo. Fica longe. Fica da porra da minha igreja. Fica longe. Não tem pessoas. Vão para a minha igreja. E aí na cruzão Apertaram eles Ei, segura Bomba caseira, joga Cuida Caraca Por que você está conseguindo? Eu estou correndo por aí E 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 aí Para você então Queima aí então Vai lá, queima aí E nunca vou te abandonar Pode Pode beijar a noiva Não, espero Pode pegar esse aqui de volta Mas só se você Prometer Que vai montar em mim mais do que na sua mão Próximo jeito Bom, agora eu Vos declaro marido E bom, mulher Ok Eu acho que eu vou indo Vamos para o quarto É, meu amigo É uma pena, né Não esquenta Isso nunca mais vai acontecer Sério, tu vai queimar a igreja Tinha item para pegar Ó Puxa À Puxa äv Pô, ia pegar a Itana aí na igreja. Tá todos, zoando a igreja da Sarah, caralho. Pois é, enfim, só entrando em contato, desligo. Ed, tá aí? Enfermaria do Lago Lost, conseguem me ouvir? Dicon, tô na escuta. Ed? Beleza, beleza. Olha, você vai ficar por aí por enquanto? Eu preciso te ver. Tá tudo bem? Algum problema? Olha, não é nada. Eu te conto quando chegar aí. Desligo. Tá, beleza. Ah, aqui ó. Esse aqui que ele falou lá. Do Copler. Beleza, já fizemos a história. Agora vamos lá resolver essa barraca do Copler. A gente vai pegar esses caras aí pra ele. Ganhamos pontos e... Vamos fechar o vídeo de hoje. No outro a gente tenta aí nas duas... Nos dois pontos de controle da Nero. Vai ser um pra energia e um pra foco. Uma energia pra foco? É, uma energia e um foco. Caraca, ainda tem que limitar, ó. Caraca, ainda tem que limitar, ó. Jake, temos um trabalho pra você. Ricky, e aí? É... Ok, beleza. Vou aparecer aí. Desligo. Esqueça que eles estão aqui, ó. Vamos lá. Vericóptero aparecendo... Onde é que tinha o combustível mesmo? Acho que era por aqui, ó. Não, acho que era mais pra lá. É... Aqui eu... Aqui é tensa. Esqueci que eu tinha que vir aqui ainda pra poder acabar com esse... Acabar com esse... Essa horda. Não tem que fazer da forma tradicional. Ó. Vou encher o combustível. Aqui? Não tô aqui não, né? Aqui. Pessoal de meio pra cá. Vou encher o combustível. Aí eu deixo pronto e começo a chamá-los. Caraca, cadê, né? Só para clicar com o nível. Ah, lembrei. Aqui. Fica aqui. Pronto. Agora sim eu vou tentar. Lembrar que tem dois negócios para estourar aqui. Agora sim. Acho que já deu. Pronto, vou deixar aqui. Aqui fica mais deles. Eu chamo eles, atiro e jogo eles para cá. Ah, mas não tem mais armadilha. Olha lá. Isso é nuvem. Vamos fazer o teste. Estou tudo amarradinho. Não tem muita munição não. Não tem muita munição não. Não tem muita munição. 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 Não tem muitas munições. Não tem muita munição. Vai ficar rodando aí direto, esse filho da mãe. Já tem um desgarrado aqui, ó. Eu tenho que deixar a moto virada pra cá, eu não deixei. Eu tenho que deixar a moto virada pra cá. Tá faltando aqui, é, querosene, ah, querosene tem ali, pô. Eu vi que ele foi aqui, não foi lá na frente. Ah, acho que foi aqui dentro. Ah, acho que foi lá na frente. Ah, acho que foi lá na frente. Ah, acho que foi lá na frente. Pô, tinha aquele desenho aqui, pô Não tô melhor onde eu deixei Vou fazer o seguinte, a gente vai fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua nessa parte aqui E daqui a gente já vai fazer Missão contra esses inimigos aí do corpo E segue a história, beleza? Um abraço Até a próxima, valeu